A credibilidade do Amazonas, a nossa equipe agora está na Avenida das Torres, no sentido de quem vai para a Cidade Nova. Aconteceu um acidente agora há pouco, envolvendo um caminhão e um motociclista. O motociclista, nesse momento, está recebendo o auxílio médico da equipe do SAMU. O agente Romulo Silva está conosco nesse momento. Romulo, quais as condições dele nesse momento aí? É, o vitimado, ele apresenta lucidez, está lúcido, somente com um corte profundo na panturrilha interior. E está sendo feito atendimento pelo SAMU e vamos aguardar o atendimento e deixar o veículo resguardado para o atendimento da perícia. Ele relatou alguma situação de como aconteceu esse acidente, ou ele, ou o motorista do caminhão? Segundo ele, o piloto da motocicleta, ele informou que colidiu lateralmente com o caminhão vindo a cair. E somente isso, no dia que foi fechado, não passou outra informação. Quem é que estava com o passageiro na moto? Não, não tinha ninguém, só era ele o piloto. Bem, o trânsito aqui, como é que o senhor define agora? Que a gente vê que tem um retorno sendo feito por dentro de um posto de gasolina, né? Isso, fizemos a canalização para a preservação da segurança do piloto, da motocicleta. E, posteriormente, de atendimento, vamos fazer a guarda dos veículos da mesma forma para o atendimento da perícia. O trânsito, por enquanto, está tranquilo no sentido da Cidade Nova. Não há retenções nem contragimentos aos condutores. Obrigado por sua participação. A gente pede só a colaboração do senhor para a gente mostrar um pouco esse atendimento. A gente vai ter que passar por aqui as imagens aqui com o Raimundo Vilar. A gente vai se aproximando um pouquinho. Aí você vê como é que está sendo feito nesse momento. Os motoristas estão passando. A gente identificou que o motociclista chama-se Isanias Marques Batista. Ele tem 40 anos e, de acordo com o relato do agente de trânsito, ele acabou batendo nesse caminhão, indo ao chão e tendo um problema na panturrilha direita. Da perna direita, os agentes do Manaus Trans isolaram a pista para que ele tivesse o atendimento naquele trecho ali. O caminhão, causador do acidente ou não? A gente observa que está lá. O motociclista não afirmou que o caminhão causou o acidente, apenas que colidiu com o caminhão. E ele está consciente com ferimentos na panturrilha direita, na perna direita. Os motoristas, eles fazem esse trajeto que você vê aí. Eles pegam a parte do posto de combustível que existe nessa região e aí entram no caminho. Lembrando que esse acidente aconteceu há mais ou menos 30 minutos. A pessoa agora vai sendo colocada a vítima na maca para ser colocada na ambulância do SAMU. Aí você já vê o momento em que a vítima é colocada na ambulância do SAMU. Nós vamos aproveitar esse momento para passar para você, que é seguidor do atual, os principais destaques dessa manhã de terça-feira. Aliás, uma terça-feira que amanhece bastante ensolarada. A temperatura, segundo o clima-tempo, é de 26 graus nesse início da manhã e deve chegar a 32 graus à tarde. Aqui no atual, você confere que a ex-secretária de Infraestrutura do governo do Amazonas, Valdívia Alencar, foi solta nessa segunda-feira. É que terminou o prazo de cinco dias da prisão temporária. Valdívia foi presa no dia 18 deste mês pela Operação Concreto Armado. Já o governador Amazonino Mendes afirmou que o serviço de assessoria sobre segurança pública para o Estado, que ele contratou com o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, é baratíssimo, segundo ele. Dinheiro não é dele, né, gente? É nosso, né? É baratíssimo. O Estado vai pagar cinco milhões de reais. A gente quer ver se vai funcionar. Simplesmente isso. Porque pegar um dinheiro, que não é pouco, e ir lá numa viagem internacional, Estados Unidos, Nova Iorque, para contratar a assessoria de um ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani, é fácil. Quero ver se vai funcionar. Porque o dinheiro é nosso, né? Na política nacional, a Operação Lava Jato faz buscas e apreensões nos gabinetes do deputado federal Eduardo da Fonte e do senador Ciro Nogueira. Ambos são do PP, o Partido Progressista. A Polícia Federal investiga a participação desses parlamentares em caso de obstrução da justiça. Outro destaque do atual. Apenas 19% dos brasileiros pretendem ter filhos nos próximos dois anos. Desses, 17% por gravidez e 2% por adoção. O pessoal tem que pensar bem com a situação econômica que está o país, e muitas famílias também sem emprego, ou trabalhando aí de bico, sobre a questão de ter filhos. É uma responsabilidade a mais. Quem está em busca de emprego, o Cine Amazonas oferece 24 vagas de trabalho. Atenção, hein? O cadastro para tentar o emprego é feito no próprio Cine, ali na Avenida Joaquim Nabuco, centro de Manaus. Aliás, essa manhã, eu fui deixar meus filhos na faculdade, passei por lá e vi uma fila enorme. Nós desejamos boa sorte a esses trabalhadores que, ora, andam desempregados. E o que tem de advogado querendo ser desembargador, hein? Ah, vida boa, né, gente? Ó, são 34 profissionais do direito inscritos na OAB para disputar uma vaga de desembargador. O cargo garante uma série de regalias, além de um bom salário, né? Mas tá certo, estudaram, boa sorte também. Estes e outros fatos você confere aqui no atual, o site de maior credibilidade do Amazonas. Dentro dessa ambulância do SAMU, nós observamos que ainda está sendo feito o atendimento ao motociclista, motociclista que colidiu com esse caminhão de uma empresa de metalurgia. e na hora que ele colidiu, ele foi ao chão, o motociclista. E a partir daí, o SAMU chegou para prestar o atendimento. A identificação desse motociclista é o Isanias Marques Batista, tem 40 anos. A moto dele continua no chão. O pessoal do caminhão continua aqui, não se evadiu do local. e o motociclista está sendo atendido dentro do veículo do SAMU. O Romulo Silva, que é agente de trânsito, já deu as primeiras informações. A pista foi interditada em duas faixas, deixando apenas a faixa da esquerda livre para o trânsito, que não tem retenção, não tem congestionamento. motorista também, mas é comum que quando o repórter chega perto, ele saia de perto para o depósito. Isso aí também. Em qualquer momento, nós voltaremos com outras informações aqui no atual. O site de maior credibilidade do Amazonas. do Amazonas. E aí o o o o e e e e e e e Obrigado.